E aí, galera, aqui que fala Speed, e galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E seguinte, galera, no vídeo de hoje, eu vou estar fazendo uma coisa diferente. Isto mesmo, eu tenho um servidor no Discord, que é o primeiro link aí na descrição. E eu pedi pra galera do servidor mandarem memes sobre a minha série Pizzaria Freddy. E aí, então, todos os memes que vai estar aparecendo aqui, são da galera que mandaram lá no meu servidor, que é discord.gg.dspeed, ok? Então, se vocês querem mandar seus memes para aparecer no próximo vídeo mostrando os memes da Pizzaria Freddy aqui no canal, deixe o seu like e também vai lá e mande o seu meme, é claro, beleza? Então, se você ainda não foi inscrito, eu não sei o que você ainda está fazendo. Por favor, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, por causa que eu estava olhando as coisas lá no canal e tal. E vocês acreditam que cerca de 40% das pessoas que assistem o meu vídeo não são inscritas no canal? Isso é impossível! É sério, isso é totalmente impossível! Cara, é sério, eu preciso muito da ajuda de vocês. Se você ainda não foi inscrito, se inscreva. E se você está assistindo sem conta, crie uma conta e se inscreva no canal para ajudar a gente a chegar a 300 mil inscritos esse ano, beleza? Então, galera, vamos lá para o vídeo de hoje. Eu já estou aqui no chat memes do meu servidor e, mano, eu estava dando uma olhada por cima, assim. Galera, eu mando muito. É sério, eu mando muito meme. Muito meme mesmo. Eu não sei se eu vou conseguir colocar todos os memes neste vídeo. Se não conseguir colocar todos os memes, vai ter um segundo vídeo. E se vocês gostarem bastante, logicamente que isso vai se tornar uma série no canal. Então, compartilhe para a mamãe, compartilhe para o papai, compartilhe para todo mundo assistir este vídeo. Quanto mais pessoas assistirem este vídeo, comentarem, deixarem o like, mais vídeos terá, beleza? Então, vamos aqui para o primeiro meme. O primeiro meme sobre a Pizzaria Freddy é da Riz. Ela pegou e fez um... Ah, não. Ela aqui, ó. Vigia. Escapou dos vilões. Vigia. Baixou o arquivo com o nome Golden Freddy. Vigia. A Vini está te procurando. Vigia. O arquivo, na verdade, era o Glitch Trap. Meu amigo do céu. É sério. É sobre esses memes que eu estou falando, mano. Muitos memes engraçados da galera, velho. Isso, literalmente, foi a minha cara, velho. Ele estava assim, meu Deus, o que está acontecendo aqui, velho? Eu não acredito que eu baixei um arquivo chamado Golden Freddy, mas só que, na verdade, é o Glitch Trap. Isso é totalmente uma doideira. É totalmente doideira mesmo. Então, ó. Descendo mais aqui no chat tem o Ressuscite Chat, que é, na verdade, a Bat Demon. Que ela fez uma skin do Vigia Fofinho. Fofinho. Vigia Fofinho. Não é meme, mas, né? Foi muito engraçado. Muito engraçado mesmo, galera. Então, ó. Sério. A galera manda muito meme, mas só que também é muito meme que não é da série. Mas aqui tem um do Funtime Freddy, que é do Juliano. Então, ó. Juliano. Bom, vai pegá-lo. Seu idiota, não tem ninguém lá. Me deixa dormir. Aí o Funtime Freddy vai cortar o bombom. Freddy. Não. Foi mal. Não. É literalmente isso que o Funtime Freddy ia falar com o Bom Bom, velho. Ou Bom Bom, né, no caso. Era pra falar com o Bom Bom desse jeito, velho. Mas não. É o Bom Bom que fala assim desse jeito com o Funtime Freddy, velho. Como que pode, velho? Como que pode? Mas, agora, nós temos aqui o desenho da Monizim Conic da Silva. Ok? Então, ó. Pessoa. Qual o animatronic mais fofo, na sua opinião? Eu. Eu gosto de um coelho. Pessoa. Qual? O animatronic que eu acho fofo. É... É sério isso? Quem mais de vocês acham esse animatronic fofo, velho? Por causa que eu, sinceramente, eu não acho o Glitchtrap fofo. Eu acho ele maluco. E, com certeza, o Glitchtrap é maluco, não fofo, velho? Quem acha o Glitchtrap fofo? Comentem aí nos comentários que eu vou estar dando uma olhada, beleza? Então. Vamos passar, mas aqui pra baixo tem o desenho da Uni Golden Chan. Uni Golden Chan, ok? Aqui, ó. Desenho do Speed metade Red Bear. Chefinho. Por que tu tá metade dele? Ai, velho. Peraí. Ai. Aí, quem fez o desenho? Ih, ferrou, mano. Vigia. Você tá me tirando, né? Agora. Qual desculpa eu vou dar pro meu chefinho, velho? É. Isso é uma das encrencas que o Vigia acaba caindo, velho. Muitas crianças fazem desenho do Vigia metade Red Bear. Fazem desenho do Glitchtrap. Aí o Vigia tem que acabar inventando uma desculpa pro chefinho tentar cair nela, velho. Imagina se o chefinho não caísse nessas desculpas. Eu acho que o Vigia ia ser mandado embora. Certeza, 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 certeza. Então, vamos agora pro desenho do Cuphead do café. Ok, Cuphead do café. Monte vindo pra lá com o Vigia bravo. O Vigia na sala. É claro, porque o Monte Gorin, velho, ele é totalmente doido, velho. Aqui, ó. Ele é... Rock and Roll. Mano, o Monte Gorin é totalmente louco, velho. Louco, 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 velho. E ele gosta de um rock and roll. Eu gosto quando ele começa a entrar. Ele começa a tocar aquela música de terror. Aquela música de rock, ó. Muito da hora, muito da hora mesmo. Então, vamos pro próximo meme aqui, que é da Lebitina. O que eu assistia em 2016? A série Paraíso do Rezende. E uma coisa, eu também assistia a série do Paraíso do Rezende. Assistia muito. O que eu assisti em 2021? Ah, minha série! Ai, velho, que fofinho. E não sou só memes, memes, assim. São memes fofinhos. Não é muito pra achar graça. Mas é muito fofinho. E me fala aí. Quem de vocês já assistiu a série Paraíso do Rezende? Porque, mano, é sério. Eu literalmente quase... Eu quase assisti ela inteira. Eu só não assisti por causa que... Eu não sei porquê. Eu acho que acabou perdendo a graça. Eu parei de ver, né, velho? Só pode, só pode, só pode, velho. Então, enquanto isso, vamos descendo aqui, ó. Mais desenhos da Lebitina. Minha mãe me acarando e se perguntando por que eu tô quase chorando. Eu vim do último episódio de temporada 5 da Pizzaria Freddy. Ha, 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 ha. É sério mesmo que vocês choraram? Mano, tinha muita, mas muita gente mesmo falando que tava chorando no último episódio, velho. Me dizem, vocês choraram no último episódio de Pizzaria Freddy 5? Eu falei 3, né, na... Tô lendo? Não. Se vocês choraram, mano, comentei Eu quero saber, velho, é sério Eu quero saber, isso aqui é uma conversa entre mim e vocês Vocês respondem Eu pergunto e vocês respondem aí nos comentários Tem coisa melhor? Não Então agora tá na hora do desenho Do meme, né Da Incrível Dixie Então vamos ver aqui, ó Speed lutando contra o Glitch Trap Inscritos, ele vai ganhar como sempre Speed perde e entra em coma Inscritos Peguei vocês Plot twist Finalmente, né, velho, tava na hora de ter algum plot twist nessa série Quase não tinha, assim É muito legal surpreender os inscritos, velho E eu tenho certeza absoluta que vocês Ninguém, quase nenhum de vocês Pensava nisso, né Pensava nesse final Onde o Vigia ia entrar em coma E vai lá saber o que vai acontecer com o Vigia Na próxima temporada, cara, é sério Então, mais um Mais um meme aqui, ó Da Dixie Ó, escolha um Pirula Pirula Rosa Fugir da pizzaria Pirula verde Chamar Mais ajuda Pirula amarela Não usar o VR Pirula azul Usar o VR E provavelmente Se dá mal Speed TAC 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 Pirula azul Aí, mano Meu Deus do céu É sério, mano O Vigia é louco O Vigia é louco O Vigia é louco Doido 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 da cabeça Doido da cabeça Certeza, velho Certeza absoluta, galera Mas eu gostei muito, velho Olha aí Mais um desenho da Dixie A Dixie está inspirada, velho Ela mandou um monte de desenhos seguidos Eu acho que ela preparou um book E mandou um monte de desenhos seguidos, velho Aqui, ó Eu entrando no Discord E vendo um monte de pessoas Mandando meme Pra caramba do nada É Isso aí foi por causa que eu tinha avisado No chat notícias do meu servidor Que eu ia fazer um vídeo Reagindo aos memes da galera Sobre a minha série E é sério Muitas pessoas Muitas pessoas mesmo Mandaram memes Sério Muitas delas mesmo, cara Então aqui Tá na hora De um Um desenho aqui Ó Um meme aqui Do K1B0 Quem gosta Da série de FNAF Do Speed Eu? Eu? Vermelho? Eu não Vermelho foi ejetado da nave Por não gostar da série do Speed É isso aí Tem que fazer, ó Ejeta da nave do servidor Quem não gostar da série do Speed Brincadeira Mas agora Mais um desenho do K1B1 K1B0, né, velho Mais um desenho Mais um meme Eu ia ficar falando desenho Olha Eu tentando entender o que aconteceu Depois de não ter visto Alguns episódios da série De FNAF do Speed É sério isso? É sério isso? Que vocês pedem alguns episódios Em vez de voltar Dos episódios que vocês passaram Você vê os episódios Que lançou hoje? Meu amigo Olha Tem uma playlist No canal, cara E o YouTube marca Quais foram os vídeos Que você já viu, velho Então é só voltar No último vídeo Que você ainda não viu E começar a assistir Desde lá, velho Isso me ajuda muito Muito mesmo Ou pelo menos Deixe seu like Me ajuda muito mais Mas logicamente Assista o vídeo inteiro Vocês não sabem Vocês não sabem O quanto isso ajuda O YouTuber, galera Eu tô falando sério Vocês assistirem o vídeo inteiro Comentando Dando like Isso ajuda pra caramba O YouTuber, velho Muito mesmo Porque o YouTube Vai pensar que A galera está se interessando Nesse vídeo E você se interessando Nesse vídeo Ele vai recomendar Para mais pessoas E tendo mais pessoas Logicamente Que eu vou postar Mais e mais vídeos Então Uma coisa leva a outra Agora vamos para O próximo meme O próximo meme aqui É da Lebitina Vamos lá Vigia Então Eu e você Somos O mesmo ser? Red Bear Sim Praticamente Você e eu Somos A mesma força Temos a mesma força Golden Freddy Pensando Pera aí Então quer dizer Que o Vigia Tem um irmão Tomara que Esse seja Responsável Mas pera aí O Vigia É responsável O que? É lógico Que o Vigia É responsável Cara Eu acho É Não tanto quanto O Golden Freddy Mas o Vigia É responsável Sim Eu também acho Tá bom Mas Ai velho Muito engraçado Muito engraçado Mesmo Esse aí foi o meme Da Lebitina Ai ai Mas agora Deixa eu passar aqui Tem alguns memes repetidos Porque eu disse para a galera Não mandarem memes repetidos Mesmo assim Eles mandaram memes repetidos Sério Agora Vamos aqui Desenho do Meme do Glitchtrap Family Albina Glitchtrap Family Pensa pelo lado bom Vigia Você não vai ter que aturar A Baby Isso é um fato Isso é totalmente um fato Eu não vou ter que aturar A Circus Baby Porque a Circus Baby Nossa É sério Ela é insuportável Cara É sério Mano Quem mais de vocês A Circus Baby insuportável Porque para mim velho Eu não suporto ela mano Eu não suporto a Circus Baby Cara Eu não consigo resistir ela Velho Ela é totalmente insuportável Agora vamos para o próximo meme Que é da Hi A Hi mandou Haha A Jane Mood Novato Nível normal Vigia Estouradão Meu Deus Também é claro né A Vane Haha A Jane Para quem não sabe Ela é muda Né velho Ela era muda pelo menos Nos primeiros episódios Em que ela apareceu Agora o Novato Ele fala normal Agora o Vigia Meu Deus do céu O Vigia grita O Vigia grita E direto vejo nos comentários E a galera falando Ai meus ouvidos Meus ouvidos Meus ouvidos Meu Deus velho Não estou aguentando mais ouvido Ai eu dei uma maneirada O Vigia deu uma maneirada Eu acho Mas agora vamos para o desenho Da Glitchtrap Family Albina de novo Que é Eu vendo o Golden Freddy Dar um tapa no Vigia Agora tu vai ver Isso aí Ninguém bate no Vigia Ou eu tenho quase certeza Que muitos de vocês Apoiariam o Golden Freddy Batendo no Vigia Eu não sei porquê Mas isso Não sei Isso me dá assim Uma É Isso É Não Totalmente sem comentários Para isso Agora mais um meme Da Riz Que foi a primeira Que mandou um meme Aqui no No chat de memes Do servidor Ok Assistiu o trailer Pela primeira vez Assistiu o trailer Pela segunda vez Algo piscou na janela Coloquei em 025 O Glitchtrap O Glitchtrap está vivo Quem de vocês Repararam que o Glitchtrap Estava no trailer Velho É sério Mandem aí nos comentários Que eu quero ver É sério Mano Do trailer Trezentas Trezentos comentários De trezentos comentários Umas cento e cinquenta pessoas Metade assim Comentaram Que acharam O Glitchtrap E logicamente Que o Glitchtrap Eu não sei se ele está vivo Mas Assim Vai saber Vamos agora Aqui Já vi Meu Deus O K1B0 Eu acho que ele está com É sério Ele manda um meme Toda hora Eu hein Se controla aí Amigão Agora Agora aqui Um desenho Do Taquinho TG Chefe Taquinho Mil Hashtag Speed Trezentos K Velho Isso mesmo Ó Então vamos fazer o seguinte Pra vocês que estão entrando no servidor Agora sim Aqui neste vídeo Mudem o seu apelido Para Hashtag Trezentos K O seu nome Hashtag Trezentos K Ok Porque aí Eu vou ver que vocês estão apoiando Que o Speed É o mesmo Chegue a trezentos mil inscritos E isso me ajuda muito Muito mesmo galera Então aqui ó Chefinho O Vigia deve Deve tá de boa Na pizzaria A pizzaria Pizza Civil Capitão Freddy Ha Meu Deus do céu Isso aqui é uma habilidade demais Olha isso aqui Tá rolando a guerra lá Da pizzaria Mano Literalmente Tá rolando totalmente A guerra Cara Ai ai Agora mais um meme dele Quando O Springtrap Volta Eu Eu vou matar Um certo Alguém É bem isso Que o Vigia vai fazer É Totalmente isso Que o Vigia vai fazer Mano Ha Ah não Velho Desenho do Agora um meme Do Igor Santos O Mad Quando o Vigia chega Na pizzaria Pra não escutar O chefinho Sério Essa frase Incônica Do chefinho Cara Ha Ha Mas galera Então Este foi o vídeo Espero mesmo Que vocês tenham gostado Do vídeo Reagindo aos memes Aqui do meu servidor Do Discord Então Se vocês querem mais A parte 2 Dessa série Porque mano Ainda tem muito Muito meme Sobre a minha série Então Se vocês querem ver Deixe o seu like Comentem bastante Se tiver muitos likes E muitos comentários Logicamente Que eu vou trazer mais Beleza Então é isso Muito obrigado a todos vocês Que assistiram esse vídeo Até aqui Se você ainda não entrou No meu servidor do Discord Entre aí Que é o primeiro link Na descrição Beleza Então é isso Muito obrigado a todos vocês Até amanhã E Eu Fui